Fala insanos e insanas do Clash Royale, aqui quem tá falando é o Manciano Clash Bom mano, hoje eu tô pronto pra mais um vídeo aí, da série aí, montando decks Então bora pro vídeo marotagem Já vamos carregar aqui né mano Tá ligado, vamos carregar aqui Ah mano, tá sem áudio, eu não gosto de áudio de Clash não Beleza, então vamos lá Mano, e lembrando galera, se vocês querem mais vídeos, deixa um like mano Galera, hoje eu vou montar um vídeo com lava round, beleza? Lava round de hoje Então vamos lá mano Vamos conectar na minha outra conta Entrar aqui na outra conta Mano, o deck galera, é de push, beleza? O deck de lava round é de push Tem pouca defesa, mas dá pra dar um jeito aí Só que o deck de push é pesado Pesado pacas Então bora lá ó Vamos colocar aqui, já tem a lava round Agora, balão, beleza? O balão mano O balão já tá lá O balão O gelo Então né galera, vamos colocar assim Balão É né, balão Lava round Poxa mano O deck que eu usava aqui muito foda Era balão Bebê dragão É Zep Arqueiras E gang de goblins Vamos ver esse deck aqui de push Galera, lembrando que tem que ter o coletor de lixo aqui né Senão fica muito pesado O deck Galera, quando chega no 2.0 ali mano Acabou velho Acabou Galera, eu não gosto de usar muito lava round assim pra combo Mas tipo assim Eu também uso lava round Só que é pouco Eu gosto de Não, vamos fazer o meu combo Se é combo de lava round cara Vamos fazer o combo de lava round Galera, o combo é Lava round, balão E baby dragão Beleza Já vamos colocar aqui ó O balão Eu acho que ele tem relâmpago mano Tá parecendo que tem relâmpago hein Deixa eu ver aqui Que isso cara, não vai fazer nada mano Vai pra merda mano Ah galera, esse moleque aqui tá tirando onda com a nossa cara Vou ter que fazer outra batalha mano Nossa Prontinho Ganhamos aí Valeu aí Wade Ou Wood Sei lá Do clã Cocatá Nossa mano Tô com uma raiva Toda hora eu ganho essa merda Desse baú de prata Vamos ver aqui o baú da coroa Vai internet Ajuda mano Abre aqui Abre aqui Abre aqui Olha aqui mano Porque nós é gente louca tio Eita Puxa aqui Mandar um zap aqui nessa poxa Ah mano Vai tomar no bobo Ah mano Que isso Que que é isso Nossa senhora Mano Não acredito Mas de boa mano Vamos lá Cara A partir do Vamos colocar uma coisa toda de lixo aqui Eu acho que ele vai vir com o peso pesado agora Mano Mano Eu acho que com ele também Nossa Se não me engano Se não me engano é gigante esqueleto Puxa aqui Puxa Isso Segura De boa De boa Vamos lá Então segura aí seu babaca Segura aí babaca do caralho Segura então seu babaca Babaca Lixo Mano Agora vem a parte boa Doido Agora a gente vai pra três coroas Agora é três coroas Sem zoeira Agora é três coroas Ele vem aqui com essa merda Mano Agora é três coroas na cabeça Beleza Vamos lá Dá mais um xizinho aí Isso Vamos colocar um balão aqui Mano Eu quero ver ele segurado Eu quero ver ele segurar esse combo pesado Eu quero ver Eu quero Não Eu quero ver ele segurado Ó Nós vamos pegar duas coroas nessa porra aqui né Beleza Vamos colocar uma mosqueteira aqui Mano Que deck foda mano Esse deck é muito foda cara Sério mano Que deck Mó Mó puxado mano Que deck foda mano Nossa senhora mano Vai Zapeia Isso garoto Ganhamos aí Mano Que foda velho Deck de lava mano É muito top mano Muito top deck de lava aí Ganhamos de um level 10 De boa né mano Faço parte também Eu já perdi pro level 8 Nível 10 Mas mano Cara Tem que jogar bem mano Galera Vamos fazer só Não Acho que não mano Só essa partida Só duas partidas Estão boas demais Mano O próximo Ah mano Não vou dar spoiler não Eu mano Mano Essa série velho Tá epicamente Monstra velho Galera Eu estou pedindo 5 likes nesse vídeo 5 likes cara 5 likes Vamos pedir aqui um Corredor Corredor não é Serios Não cara Não pedi um Ninguém de goble Ninguém de goble Mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o like aí Eu vou deixar o canal do meu parceiro aí Ele também faz vídeos de Clash Se vocês gostaram mano Por favor Deixa o like E comenta aí Qual deck Que vocês querem ver aqui no canal Beleza O próximo deck Que eu fazer aí Vai ser do Wally De golem Galera Eu não curto Eu não curto Muito deck de golem Mas eu quero fazer pra vocês Beleza Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar aquele like Falou maninhos E aí Eu não curto Eu não curto